Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que juízo que expede carta precatória tem competência para julgar embargos de terceiros se bem penhorado for indicado. Os ministros entenderam por unanimidade que nos casos em que há indicação expressa do bem a ser penhorado pelo juízo que expede carta precatória, é dele também a competência para julgar os embargos à execução de terceiros. O entendimento foi firmado ao julgar recurso em ação de execução em que foi expedida a carta precatória do juízo em São Paulo para o juízo no Distrito Federal, com o objetivo de penhorar e expropriar patrimônio da empresa Expresso Brasília. Mas outra empresa do mesmo grupo, chamada Viplan, suscitou nulidade da penhora, alegando que o bem era de sua propriedade e que o juízo, que expediu a carta precatória, não detinha competência para determinar a expropriação. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a competência para apreciar os vícios na penhora e alienação do bem móvel em discussão seria do juízo do Distrito Federal, porque os atos para os quais se busca a declaração de nulidade foram praticados nele. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a jurisprudência do STJ fixou o entendimento de que na execução por carta precatória, a competência para julgar embargos de terceiro, caso tratem sobre vícios ou defeitos na penhora, avaliação ou alienação de bens, deve ser do juízo que executa a carta precatória, salvo se o bem apreendido houver sido indicado pelo juízo que a expede, porque nessa hipótese atrairia a competência para o julgamento dos embargos. Ao dar provimento ao recurso para reformar a corda um estadual, o colegiado observou que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo contraria entendimento do STJ. Foi considerado que, embora o vício apontado recaia sobre a penhora e alienação do bem, que a Viplan afirma ser de sua propriedade e não da Expresso Brasília, constata-se que a indicação do imóvel foi feita pelo juízo em São Paulo, quando o expediu a carta precatória. Legenda Adriana Zanotto